Falar do Richard é muito fácil, mas pra falar a minha história com ele, eu vou voltar um pouquinho há quase dois anos atrás, quando eu descobri um tumor no cérebro e pra fazer a cirurgia eu precisava de um suporte financeiro que eu não tinha a cidade toda me ajudou, os brasileiros aqui de Orlando se mobilizaram, mas ainda faltava uma parte e aí, eis que entra o Richard, que descobre a minha história através das redes sociais me procura, sem nunca ter falado comigo quer saber mais da minha história e se oferece pra ajudar ali, ele virou um protetor, em seguida a gente virou amigo a gente conversava muito e falava sobre muitos assuntos o Richard é um cara incrível, um cara que faz a gente rir muito, muito, muito e depois ele virou o meu chefe, hoje ele é o meu boss, hoje eu trabalho na Macro Baby eu sou em relações públicas da loja e tenho o maior orgulho, eu tenho o maior amor por toda a família Macro Baby, em especial pro Richard e eu não vou chorar, porque, bom, o Richard é isso, o Richard é realmente amor o Richard é, com certeza, o coração por trás da Macro Baby você tem a atenção, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube